E aí E aí E aí tudo bem hoje sexta-feira começando mais um blog vocês aqui no shopping né amor é pra cá estamos aqui na fashion tô aqui com as minhas pitilinhas olha uma a bebe ali ó na oi bebe ela pode aparecer né eu saio de fosse eu só não quero ai que minha coisa fofa gente ai mas é muito forte na minha vida esse aqui é o maridão que tá aqui com a gente ó rolei de sexta-feira e eu já to de cabelo liso e aí daqui a pouco eu mostro o povo pra vocês gente ó meu povo dá tchau aqui Lene dá tchau ó meu povo aqui meu mozão todo mundo aqui aqui tchau tá todo mundo aqui gente gastando dinheiro que não existe não existe não temos todo mundo ferrado no ida zero zero a gente tá gastando dinheiro de setembro já fazendo dinheiro da negocia gente sentamos aqui agora na copenhagen nunca comemos o chocolate da copenhagen né mo a gente vai ver a diferença aqui se é gostoso mas compram bem pouquinho gente o negócio é caro olha vou virar a câmera aqui ó tira aqui abre aqui por favor que delícia que delícia caone ali experimentou ó valeu 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 a outra que que você achou querida muito bom top olha me mandem os dentes vão cair me mandem gente olha compramos uma barrinha da sua pequena de cada ao branco ao leite aí aqui meio amargo né 42% e aqui um sabor diferente né a gente quer ver comparar ai amor vai gravando aqui vou entregar né vou começar pela mais doce olha o que você ganha branco é começar pela mais doce é melhor né do branco com mais amargo deixa eu te ajudar sim gente o negócio é meio caro mais forte se eu conseguir abrir vai ser muito bom né deixa eu filmar com vocês assim pra mim vai vai cala é sim vai 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 não é muito não ó mostra lá a companheira a companheira olha lá peraí deixa eu focar aí focou vou usar um selo branco ele tá pegando a parte menor gente porque ele não é muito enxergado o cheiro é igual pra mim tá normal aprovado esse? super sabor sabor gostoso o branco é bom? mas eu tô comendo mas eu tô comendo uma doce assim tem leite em pó com leite em pó com leite em pó com leite em pó tem chocolate branco que a gente come tem gosto de baunilha mas esse tem gostinho mais com leite em pó abre do outro vai chegar com leite em pó vamos abrir agora esse aqui olha o leite até eu consegui abrir né vai abrir esse aqui logo olha o leite cheiro nossa é porque eu sou assim né ó o leite é meu chuchuzinho mas a gente pegou só pra experimentar gente nem era pra eu estar comendo isso agora tô dando menor pra ele mas é porque eu sou gulosa em pó é gulosa em pó né ao leite molho ó qual que é melhor? branco ou ao leite? ao leite são coisas diferentes esse ao leite ele é doce vocês sabem que é um chocolate ao leite mas o sabor dele já vou repetir ó mas o sabor dele é mais concentrado tia esse sabor desse ao leite é mais concentrado eu comprei com leite gente é maravilhoso mais sozinha ah não não pensei disso é isso mãe assim de margar escondido ainda vem com uma droga maravilhoso tem sabor do chocolate mesmo igual ontem lá a da lá não de marcar a da lá ficou com nada aqui ó agora a gente vai te perguntar gente não é um monte de chocolate que a gente tá comendo a barrinha tem 10 gramas e estamos dividindo aqui uma divisão meio sabe? injusta vai dark 42% cacau eee esse aqui é 38% esse aqui é 38% esse aqui é outro mas mas esse aqui é a versão diferente tá acabando já gente ó cheiro bem bom cheiro vou botar na língua agora já agora ovo e ovo e ovo grande bom diferente sabe que eu quero comer os maiores aí por isso sabe isso mas ai depois começam muito bom gosto do mesmo ah sim Ele nem parece ser Quantos porcento que eu falei? 42, não parece Parece até mais Bem bom mesmo A gente sente bem a presença do chocolate E levemente amargo Parece um chocolate amargo Que a gente compra esses meio amargos de barra normal Muito bom 42% ele parece ser mais forte Agora o último Que é o Dark Que também é um chocolate meio amargo Mas ele tem 38% cacau E ele tem caramelo e flor de sal A gente quis pegar uma versãozinha diferente Quanto a aparência dele É a mesma dos outros A mesma desse anterior Bem escurinho também O cheiro é a mesma coisa desse Aqui, desse Dark Você sente bem o crocante no dente Tem um pedacinho Não sei se vai dar pra ver Um dos pedacinhos assim, ó Deve ser do crocante O sal O flor de sal é mais delicado O sal aqui você sente mais sabe aquele finalzinho no dente O que foi agarradinho? O que foi agarradinho? Não 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 Agora me diz uma coisa Entre todos aí Qual que vocês escolheriam pra poder comer Um só O leite E Um só O leite Dois O leite branco O leite Dois O leite O leite Três O leite branco O leite branco O leite branco O leite O leite O leite Tem versão de gosto de chocolate Né? De gosto de chocolate Mas esse aqui Favoritinho Favoritinho Muito bom Gente Vale a pena É totalmente diferente O que eles comem assim Comprar em barrinha Normal Delícia Ai esse aqui é meu Gabriel Ai Aqui Esse aqui é seu A gente quer o que? A carne está com a comida aqui agora? A gente está pego A gente está pego Menino não dá o leite Estamos saindo do shopping agora Né amor? É verdade Estamos saindo Todo mundo Morso de fome São Dez e sete Eu nem falei né Não sei se eu falei Não lembro Mas hoje é sexta-feira Dia Data 23 Sexta-feira é 23 De julho Essa é do Azulá E agora estamos indo embora Para comendo Para comendo Para comendo Sexta-feira é pra comendo E aí